Minha nação azul e branca, a paixão de uma nação, o amor que corre em nossas veias e não conseguimos segurar, emoção que invade a alma e me faz delirar, paixão que envolve a multidão e arrebata o coração. O oi, campeão do maior festival de todos os tempos, oi, bombar caprichoso, na sua perfeita evolução, vem meu caprichoso, evolui, levanta a poeira no chão. O oi, campeão do maior festival de todos os tempos, oi, campeão do maior festival de todos os tempos, oi, bombar caprichoso, na sua perfeita evolução. O oi, campeão do maior festival de todos os tempos, oi, campeão do maior festival de todos os tempos, oi, campeão do maior festival de todos os tempos, oi, bombar caprichoso, na sua perfeita evolução. Vem dançar, balançar, balançar, vem brincar, ser campeão, caprichoso é o rei da evolução. O oi, campeão do maior festival de todos os tempos, oi, campeão do maior festival de todos os tempos, oi, campeão do local. Oho, campeão do maior festival de todos os tempos, oi, campeão do maior festival da sua perfeita evolução. Obalucho da cultura popular, patrimônio cultural do Brasil. O oi, joinha do capable of the world, a uma andupzinha, os tempos, thunderstormizei, europeia, toggle bandassar, vieça, liberation esposo, key thanku. É magia ao luar Chega a bala, ceia, mexe o doce, vai até o chão Você tem a doer, enlouquece toda a multidão É uma estrela reluzente e tem muita evolução Faz o chão tremer, estremecer A paixão universal, temporal Não tem poder, é que aguente, vaqueiro valente E segure esse boi, boi, boi Vem dançar, balançar Vem brincar, ser campeão 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 Que africou seu rei da revolução O boi da cultura popular O boi negro de paredes O boi da resistência O boi das lutas O boi campeão do maior festival de todos os tempos Com tripa Alexandre Azevedo O melhor tripa do festival Vem meu amo Ei príncipe no caprichoso